Após 39 anos de cumprimento de sua pena no regime aberto pela morte do casal Richthofen, Daniel Cravinhos publicou essa foto com o irmão Christian Cravinhos e falou pela primeira vez sobre o crime. Em uma conversa exclusiva com o renomado jornalista Ulisses, ele compartilhou sua jornada além das paredes de Tremembé. Aos 43 anos, ele nos revela os caminhos que trilhou para lidar com seu passado criminoso. A entrevista começou em tom afiado, com o entrevistador questionando Daniel sobre a autoria da ideia de assassinar os pais de Suzane e como ele compartilhava essa responsabilidade. Daniel respondeu, A ideia foi dela, mas não me eximo da responsabilidade. Uma pena foi a gente envolver o Christian, que tentou melar o plano várias vezes. Ele foi perguntado, Se o tempo voltasse, o que você não faria? Tantas coisas. Não me envolveria com a Suzane, não chamaria o meu irmão para o buraco, não me deixaria levar pela manipulação, mudaria todas as minhas atitudes. Se encontrasse a Suzane na rua, o que você diria a ela? Daniel respondeu, Acho que não tenho mais nada para falar com ela. Minha história com a Suzane acabou no dia 31 de outubro de 2002, data do assassinato. Casal von Richthofen. Antes tinha muita mágoa, raiva e tudo mais. No entanto, percebi que minha vida não andava para frente enquanto alimentava esses sentimentos negativos no coração. Sendo assim, se a encontrasse na rua, falaria boa sorte na sua caminhada e mudaria de calçada. Já pediu perdão ao Andréas? Sinto muita dor em falar no Andréas. Ele é a maior vítima disso tudo. Tinha 14 anos quando me perdoou, na época do julgamento. Mas esse perdão venceu porque ele era um garoto e hoje é adulto. Ainda não tive oportunidade de encontrá-lo depois que saí de Tremembé. O Andréas era meu irmão. Sonho com o dia em que terei um acerto de contas definitivo com ele. Ainda estou me preparando psicologicamente para procurá-lo, abraçá-lo e beijá-lo. Nem sei se tenho essa coragem. Só de pensar nele fico desestabilizado emocionalmente. Quando estava preso, você disse em seu teste de Horschach que tinha pesadelos com o Manfred e a Marísia. Esses pesadelos ainda te atormentam? Não. Hoje, o casal Richthofen aparece no meu sonho sempre fazendo coisas boas para mim. Outro dia sonhei com o Manfred e a Marísia me perdoando e apoiando o meu recomeço. Você voltou a pilotar avião de aeromodelismo em Ibiraquera. O parque despertou que tipo de sentimentos? São muitas sensações. Sem dúvidas, a primeira é a ausência do meu pai, Astrogildo Cravinho, morto em 2014 aos 69 anos, vítima de câncer no pulmão. Ele sempre ia comigo ao parque. Como estava em Tremembé, não pude ir ao seu enterro. Acho que é meio inconsciente, mas fico tentando entender como me deixei levar por uma energia ruim na época em que frequentava um lugar tão mágico como o Ibiraquera. Parece algo idiota, mas voltar ao parque é uma tentativa de tentar mudar o passado. O fato é que, paradoxalmente, o Ibiraquera ainda é um lugar que eu amo. Qual o maior desafio no seu processo de ressocialização? Por causa do que eu fiz, meus amigos se afastaram de mim. Com o tempo, eles estão voltando. Recuperar essas amizades tem sido fundamental para o recomeço. A Suzane virou costureira. E você, tá trabalhando com o quê? Trabalho com moto-velocidade. Algo que sonho desde menino. Quando era criança, via corrida na televisão com meus pais e ficávamos vibrando, torcendo. Quando saí da cadeia, conheci pessoas incríveis que me ajudaram muito na minha ressocialização. Graças a essa rede de apoio, virei piloto e customizador de motos e designer. Pintamos qualquer tipo de coisa personalizada. Tem saudades de Tremembé? De modo algum. A penitenciária é o local onde fui punido pelo crime que cometi. Foi onde amadureci bastante. Foi lá que refleti sobre as minhas atitudes. Onde trabalhei o meu processo de arrependimento. Tremembé é um lugar de transformação que moldou o homem que sou hoje. E mesmo depois de um crime cruel, ele ainda recebe esse tipo de comentários em suas fotos. Eu faria no off. Igual vinho. Cada ano mais lindo. Assim se mata papai. Esse boy é tão exótico que chega a ser charmoso. Alguém manda o Instagram dele? Apesar do crime que abalou o Brasil? Após essa entrevista, o número de seguidores de Daniel aumentou drasticamente. Hoje, ele vive uma vida dedicada à customização de capacetes, motos e até mesmo aviões para pilotos renomados. Inclusive, ele tem sido bombardeado na internet depois de postar algumas fotos. Nessa, os internautas já apareceram com a piada pronta do tipo. Aguenta quantas pauladas. O preço deve ser uma paulada. Esse deve ter passado por testes. Daniel recentemente publicou uma foto ao lado de seu irmão Christian. E ninguém deixou barato. Onde vai parar um país que dá segunda chance para sinos? Marísia, Manfred e nem mesmo Andréas tiveram essa chance. Misericórdia. Só eu fico com calafrios. Esse dois juntos mata papai do coração. Para terminar o ano com chave de cadeia, isso sim. Daniel mantém seu perfil aberto com 33 mil seguidores. Onde divide seu trabalho publicando fotos das suas customizações. Deixe nos comentários o que você achou dessa entrevista. E não esqueça de se inscrever no canal.